Esta é Taubaté, a pujante capital do Vale do Paraíba. Hoje eu vou dar um rolê de bike por esta cidade linda. E quero que você venha comigo conhecer as maravilhas da minha terra natal. Você pode até não acreditar, mas eu ainda dou umas voltas no que se quer ver. Nesse vídeo, eu vou passar até no sítio do Pica-Pau Amarelo, onde brincava o meu amigo Monteiro Lobato. Vou passar também no Mercadão, na Praça da Catedral e em um monte de outros lugares que você só vai conhecer se me acompanhar nesta pedalada. O Pai Traon, vem comigo! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.